Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer para você mais um vídeo muito pedido aqui no canal, gente. Que era para mostrar os preços das faixas americanas, dos materiais de confeitaria e onde eu compro, tá bom? Eu fiz o vídeo, eu estou fazendo a introdução do vídeo agora porque não deu para fazer lá. Mas assim que eu terminar aqui vocês vão assistir o vídeo e vocês vão deixar o comentário aí no vídeo se na sua cidade é mais barata, mais barato ou mais caro, tá bom? Como vai estar o preço de cada coisa e se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu vou fazer outro vídeo falando sobre forma de silicone, os valores, os cortadores, tudo para a confeitaria. E eu fui só buscar algumas pastas americanas, tá gente? Eu gosto mais como sempre eu falo para vocês. Eu vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Pronto, meus amores, vocês vão ver no vídeo o valor dessa pasta aqui da Arcolo, a colorida, vocês vão ver no vídeo, tá bom? Eu gosto muito dela, tem todos os valores aí, tem o valor da tradicional de 800, de 2 kg. Assista o vídeo por completo que vai valer a pena. Eu comprei esse chantininho, também tem o valor dele aí no vídeo, vou provar pela primeira vez, que eu gosto sempre de fazer, eu mesmo fazer o meu chantininho, mas também gosto de provar. Quem sabe que eu não vou provar ele aqui junto com vocês, com o vídeo no canal, tá bom? Só fui comprar essas pastas, essa é a da Mixi. Eu vou mostrar, eu vou dizer para vocês que eu não gosto, eu não sou muito fã da Mixi, não é por nada, gente, é porque a Mixi é mais dura e essa marca aqui é mais maleável, macia, entendeu? E assim, vocês podem perguntar se eu não tinjo a pasta também, gente, quando é poção pequena eu tinjo, mas se já tiver a cor que eu vou fazer o bolo, eu prefiro comprar assim. E lá vocês vão ver tudo que eu mostrei para vocês, a essência, isso aqui é muito bom, viu, gente? Antimoco para doce, esqueci até de mostrar a vocês no vídeo. Comprei esse vermelho natal para fazer maçã do amor, em breve vai ter o vídeo no canal, e o CNC e umas forminhas. Então foi isso aqui, gente, que eu fui buscar para vocês, a barra de chocolate. Essa daqui, a minha queridinha que eu falo para vocês da cia do cacau. E foi esse o vídeo, tá bom, gente? Agora, vocês vejam aí o valor do preço. Sim, gente, a loja que eu fui, vocês vão perguntar, foi a Arcol, na Rua das Calçadas, para quem mora aqui em Recife, no bairro São José. Tá bom? Você dá uma pesquisada, mas eu gostei do preço lá, porque as faixas americanas deram um aumento. E eles estão continuando com o mesmo valor, tá bom, gente? Não estou fazendo propaganda, só estou falando a verdade para vocês. E assistam o vídeo por completo. Meus amores, vai ficar o vídeo aí para vocês assistirem outra coisa. Eu não estou conseguindo trazer vídeo todo dia para vocês, porque vocês sabem que eu sou autônoma, trabalho com bolo, e esse dia está sendo bastante correria, indo comprar material, já tem bolo no forno assando, tem cup cake aqui para assar, tá bom, gente? E assim, essa correria a gente não consegue gravar tudo. Mas o vídeo está bem legal, deixe bastante curtida. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo. Gente, comente aí, vamos interagir para eu saber o tipo de vídeo que você gosta, tá bom? E que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau! Pronto, meus amores, estou aqui na cidade e vou mostrar para vocês o preço das faixas americanas e de alguns produtos. Venha ver, por favor. Mostra aqui só. Olha, essa daqui é a faixa da Mix para flores. Aqui está custando... Essa é a Mix tradicional, a branca. Está R$ 13,60. A de 800 gramas. Essa aqui é de 3 quilos da Mix tradicional. Está custando R$ 49,90. Aqui é o açúcar em papal, viu, gente? Ele está custando R$ 8,50. Essas aqui são as Mix coloridas. Está custando R$ 12,50, viu? Eu, pelo preço que eu conto, estou achando o preço maravilhoso, viu, gente? R$ 12,50. Está ótimo o preço dessa. Aqui, gente, essa marca aqui eu nunca usei. Se vocês já usaram, vocês comentam aí, né? Que é a Chef. Nunca usei. Ela está custando R$ 14,45. Aqui é a minha linha aqui, que eu mostrei para vocês. Eu gosto dessa. Essa é a massa para flores. Tem a massa de pastilagem. Está custando R$ 13,05. E aqui são as coloridas da Arcolo. R$ 12,80. Eu posso mostrar assim. Tem várias cores. O tradicional da Arcolo, a de 2 kg, está custando R$ 37,40. Eu estou gostando do preço, viu, gente? Para vista da pandemia, o preço aqui na Arcolo está bom. Aqui é a Arcolo. Aqui é a pasta americana extra macia. R$ 14,99 de 800 gramas. Mas tem sabor laranja, avelã, abacaxi tradicional. E aqui são os açúcares de perfeiteiro. Aqui, ó. O braço cá. Olha, meus amores. Vocês já usaram desse aqui? Eu também não usei ainda, né? Ele é 50% cacau. Ele está R$ 28,90. As barras aqui, ó. Mostra aí. Se ele está da mesma marca, ó. Eu não usei essa marca ainda. É R$ 22,95. Qualquer coisa vocês comentem. Essa daqui é o leite. E essa é a meu amarga. E aqui estão, olha aí, ó. A minha queridinha é essa aqui, ó. Está R$ 17,99 aqui na Arcoa. Olha o chantininho. Olha o chantininho, gente. 400 gramas. Está custando R$ 12,60. Olha, meus amores. Eu uso muito esse aqui, ó. Cereal crocante. Para fazer pérola de qualquer cor. Ele está custando R$ 12,30. E já tem um vídeo no canal ensinando a vocês a fazer as pérola crocante, viu? Alô. Esse aqui, ó. O próximo já vai usar para fazer um pouquinho de chocolate fracionado, tá? Depois eu mostro os nobres para vocês. Olha aí. Está ótimo o preço desse. O meu amargo. Com licor de cacau. 2,37,80. A ele é o prêmio dele. Os fracionados, meus amores. Porque não precisa fazer só o que térmico, tá bom? Tem eles menores também. Tem prêmio, tem ao leite. Vou mostrar esses. Todos esses aqui estão fracionados. Daqui a pouco eu mostro nobres. Aqui, ó. Coloca aqui, ó. Todas elas são fracionadas. Está vendo essa aqui, gente? Cobertura profissional amarga. Essa aqui não é meu amargo. Ela é amarga mesmo. Ela é com R$ 22,50. E aqui, eu gosto muito dessa daqui, gente. 32% da navalera. Porque ela não fica muito amarga. Olha. Surpreendi com esse aqui, viu, gente? Olha. Excelente textura e consistência. Estabilidade em tempo de bancada. Passa bastante tempo sem derreter. E coloração branca. Outro ponto, tá? Chantinim mix de R$ 8,90. E esse aqui que eu já falei pra vocês que são ótimo. A gordura vegetal. Tá R$ 9,25. Pra que serve? Pra que serve? A gordura vegetal sempre. Pra cobertura. Tem muita gente que usa o salgado. Aqui não é minha parte, não é industrializada. Aqui eu gosto de comprar, às vezes, pra decorar a torta. Bolo Floresta Negra. Tem um quilo. R$ 17,00. Cereja industrializada, né, gente? Essa daqui. Aqui é o leite condensado. Mas eu não consigo comprar aqui. Aqui é forneado ao leite. Ele é com R$ 24,60 de avelã. Pronto, gente. Aqui tem bastante coisa. Bastante mesmo. Passa de comprar. Olha, gente. O vinho que eu fiz o bolo de noiva. Aqui tem dele. Ele tá custando R$ 13,50. Esse daqui tá R$ 14,90. Que é o chocolate do padre. 50% cacau. Eu gosto muito dele. Mas eu não gosto dele aqui não. E aqui é industrializado. Olha, gente. O preço do desmaldante esplêne é pra não colocar margarina. Esse aqui tá R$ 33,80. Esse tá R$ 29,50. E esse tá R$ 52,60. Pra você dar a opinião de vocês, é da cidade de vocês, quanto custa. E aqui tá os corantes de gel da margarina. R$ 8,50. Tem todas as cores aqui, ó. Aqui o CNC. Não. Não é CNC não, gente. Desculpa aí. É indicado para geléia. Mas, amor, aqui são os granulados nobres. Tá sem preço aqui, ó. Olha esse aqui. Essas gotinhas de chocolate, gente. R$ 275. Esse tá sem preço. Tá tudo sem preço. Tem até um aviso aqui, ó. Pra manter o grau. Tudo aqui é nobre. Mas tá sem preço. Tá muito difícil. Olha aqui, ó. Manteiga de cacau. R$ 103,00. R$ 24,90. Faz a mesma coisa naquela que eu mostrei a vocês. Aqui é o corante em pó. R$ 20,80. Esse corante da sofre de gel. R$ 5,95. Aqui são os corantes em gel amarelo. Tá, Fábio? Acho que esse não. É esse aqui mesmo. R$ 50,00. Em gel não. Sem líquido. Olha esse aqui. Aqui é o ácido cítrico. Pra maçã do amor, já que eu costumo usar esse aqui, ó. Vermelho natal. Ou vermelho bordô. Ou vermelho morango. Mas tem esse daqui, ó. Que é o que eu vou fazer o tempo pro canal ainda. R$ 4,40. Aqui, ó. Você encontra tudo. Depois eu vou informar vocês onde fica essa loja, tá? Aroma de óleo. E aqui, gente, as essências. R$ 2,35. Tem de morango, avelã, coco, menta, maracuzá, tudo tem fruto. E aqui são os corantes vermelhos em líquido. Esse não serve para a maçã do amor, não, tá? Esse daqui, esse aqui serve, ó. Esse em pó serve. E aqui eu usei, ó. Aqui o brilho. Tem ele pequeno de R$ 1,90. Tem ele maior de R$ 2,90. Tem os merengue, a renda aí em cima. Aí vocês andam observado aí. E vendo o valor, né? Tchau, tchau, tchau.